O motorista Não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá O motorista Não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá Quando ele vai olhar A parada obrigatória Se vier só a bicicleta Ele já adianta na hora Tudo isso é evitando O ciclista se machucar Que mole desta questão O motorista não dá O motorista Não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá O motorista Não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá Quando falo da polenca Eu falo no bom sentido Para mudar o sistema Pra um mais desenvolvido Que incentiva o ciclista A voltar a pedalar Mas costuma ciclovia Para o ciclista Se o ciclista unir os carros Nunca vai dar certo não Porque os dois na mesma estrada Só muita preocupação O motorista Não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá O motorista não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá Uma hora eu sou chofé Outra hora eu sou ciclista Mas confesso que é difícil Ter os dois na mesma pista Por causa que o motorista Tem que ter muito bom acesso Ter a tensão redobrada Que às vezes fica teço Cuidados multiplicados Tem que estar constantemente Porque com qualquer discurso Pode surgir um acidente O motorista não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole pra esta questão O motorista não dá O motorista não quer machucar ninguém Ele já fica de olho Quando a bicicleta vem Ele acelera pra poder adiantar Que mole desta questão O motorista não dá Que mole pra esta questão O motorista não dá Que mole pra esta questão O motorista não dá Dizem por aí Que ela está me dando bola Que ela me paquera E a dois lados dentro da escola Dizem por aí Que ela está afim de mim Mas não tem coragem De declarar mesmo assim Mas não tem coragem De declarar mesmo assim Que ela pensa em mim Por todo lado que eu vou E diz por aí Que eu sou o seu grande amor E diz que por mim Ela arrasta o caminhão Que há muito tempo Sou sua grande paixão Que há muito tempo Sou sua grande paixão Que é um amor antigo E que acompanha a nossa idade Nasceu no primário E atravessou a faculdade Que o tempo passou E que ela me amou muito mais E que continua pelos dias atuais E que continua pelos dias atuais E amor assim Precisa ser declarado Pra ter a certeza Se ele existe do outro lado Porque se ele existe Vão ter fortes emoções É o amor encontrado Dentro de dois corações É o amor encontrado Dentro de dois corações Dizem por aí Que ela está me dando bola Que ela me paquera Deslada os tempos da escola Dizem por aí Que ela está afim de mim Mas não tem coragem De declarar mesmo assim Mas não tem coragem De declarar mesmo assim Que ela pensa em mim Por todo lado que eu vou E diz por aí Que eu sou o seu grande amor E diz que por mim Ela arrasta o caminhão Que há muito tempo Sou sua grande paixão Que há muito tempo Sou sua grande paixão Que é um amor antigo E que acompanha a nossa idade Nasceu no primário E atravessou a faculdade Que o tempo passou E que ela me amou muito mais E que continua Pelos dias atuais E que continua Pelos dias atuais E amor assim Precisa ser declarado Pra ter a certeza Se você não existe Do outro lado Porque se você não existe Vão ter fortes emoções É o amor encontrado Dentro de dois corações É o amor encontrado Dentro de dois corações